Salve, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo da madrugada. No vídeo da madrugada de hoje, eu quero comentar com vocês sobre um jogo que moldou a minha vida do jeito que ela é hoje e me tirou da depressão, me fez me dedicar às coisas, me fez desenvolver relações com outras pessoas, me fez ir bem na faculdade, arrumar um bom emprego e hoje em dia eu acho que eu sou tudo o que eu sou por causa desse jogo especificamente, por causa do que esse jogo me ensinou. E eu sei que muita gente deve estar pensando, impossível isso acontecer, impossível um jogo ser tão influente na vida de uma pessoa como esse jogo foi pra você. Hoje a gente vai falar sobre StarCraft. Bom, StarCraft, pra quem não conhece, é um jogo online, esse jogo, ele é um jogo de estratégia, competitivo e quando eu falo jogo competitivo, é um jogo muito competitivo, ele não é que nem o Counter-Strike que você mira na cabeça de um adversário e pronto, acabou. Ele não é que nem o Dota que você farma os minions e ganha o jogo, ou League of Legends. Ele não é um jogo assim. StarCraft é um jogo que eu acho engraçado porque é um jogo que te tortura. No StarCraft, você vai apanhar o tempo inteiro. No StarCraft, várias vezes você vai chegar no jogo, você vai parar e você não vai saber pra onde ir. E o jogo, ele não vai te perdoar por isso, ele vai te destruir por causa disso. No StarCraft, o jogo, ele vai te jogar no chão, ele vai te passar uma rasteira, ele vai começar a chutar a sua cara e ele não vai parar de chutar. Ele vai ficar fazendo isso e quando terminar a partida, ele vai te dar a mão, vai te erguer e depois ele vai fazer exatamente a mesma coisa novamente. É um jogo que, pra muitos, é um jogo masoquista, pra outros é um jogo que molda quem a pessoa é, como é o meu caso. E cara, se você nunca jogou StarCraft, eu fico triste por você nunca ter tido essa experiência de jogar um jogo que te trata tão mal, ao mesmo tempo de que ele é um jogo tão profundo, que é um jogo que você ganha se você jogar muito bem, mas é um jogo que você ganha também se você dominar muito bem as suas emoções. Como que funciona StarCraft? No StarCraft, você fica sobrecarregado de muitas coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a pessoa que consegue fazer essas muitas coisas mais rápido possível ganha o jogo, basicamente. Então, o jogo, ele chega lá e fala, você tem que pensar aqui em, tipo, três coisas ao mesmo tempo. Você tem que mexer o seu mouse em três telas ao mesmo tempo e se você der um misclic, você acaba perdendo o jogo por causa disso. Então, você tá jogando uma partida que tem dez minutos de duração e que, se você clicar errado em oito minutos de partida, você tava dominando, destruindo o adversário. Você clicou errado em oito minutos e você perdeu aquela partida por causa disso. O StarCraft, ele é tão FDP com o público que joga ele, pra você ter noção, que ele tinha um relógio dentro do jogo. Eles arrumaram isso, mas antigamente o relógio do StarCraft era mais rápido do que o relógio da vida real. Então, você, além de ter que contar o tempo das coisas dentro do jogo, tipo, tal habilidade demora 20 segundos pra se spawnar, ou tal personagem demora 23 segundos pra ser criado. No StarCraft, não. Você tinha que contar mais rápido, porque o tempo lá passava mais rápido do que o tempo no planeta real. E isso era meio absurdo, né? E aí você deve estar pensando, tá, Derek, mas por que que esse jogo mudou a sua vida? E por que que esse jogo, ele é tão bom assim? Se você tá falando pra mim só que esse jogo te tortura o tempo inteiro, que ele te maltrata. Por que que você joga isso? Você é sadomasoquista, por acaso? No StarCraft, eu aprendi a ver coisas importantes que são o seguinte. Estabilidade mental. Quando você tá jogando um jogo online, você tende, muitas vezes, a fazer overreact. Então, você tá jogando League of Legends, aí você fica puto porque o seu midlaner tá fidando, e você acaba xingando aquele midlaner, e aí, por causa disso, o cara, você acaba, sei lá, culpando aquele cara pelos erros que você começou na partida, entendeu? Mas meio que quebra um pouco aquele espírito de competição, quebra um pouco aquela partida, e fica só nesse rage. Ou alguém da sua partida começa a se xingar, e aí acaba a partida por ali. Você perde o foco do que você tava fazendo, e o foco passa a ser aquele momento de alguém tá puto, ou tá xingando alguém, e meio que quebra um pouco a expectativa. E quando você perde a partida, você não sente que você perdeu porque você jogou mal. Você sente que você perdeu porque alguém ficou dando rage, ou até mesmo você perde porque você deu rage, mas você culpou outra pessoa, porque a culpa foi do caçador, ou do suporte, coisas do tipo. No StarCraft, não tem isso. O StarCraft é um jogo que, ele vai te colocar numa situação terrível, você vai ter que se virar naquela situação. Você olha pra aquilo e pensa, isso aqui é demais pra mim. Você dá rage, você chora, mas você sente que o seu choro, ele tá abafado. Porque ninguém vai ouvir você chorar, ninguém vai ligar pra você, o jogo não vai te dar a mão, o jogo não vai te ajudar, os desenvolvedores não vão te ajudar, ninguém vai te ajudar, você se ferrou ali, já era, e você tem que melhorar. Você tem que encontrar dentro de você, quais são as coisas que estão causando esses problemas, pra você conseguir superar isso, pra você conseguir entrar no jogo, e conseguir ter resultados positivos. Eu sempre fui muito ansioso, e o StarCraft, ele me ensinou muito a controlar a minha ansiedade, porque, às vezes, o StarCraft é um jogo que você tem que ter informação sobre o que o seu adversário tá fazendo. Então, às vezes, você esqueceu de mandar um personagem pra ver o que o adversário tava fazendo, não viu, e tomou um gank lá, e morreu por causa disso. Então, você sempre fica na expectativa de saber o que fazer, e aí, se o cara tá fazendo alguma coisa, você fica pensando muito, e é um jogo que, ele é muito cruel nesse aspecto, porque você tá lá, você não vê nada do que tá acontecendo, você não sabe o que o adversário pode fazer, ele pode te atacar por qualquer lugar, você se sente extremamente inseguro, extremamente vulnerável, ao mesmo tempo que você tem essa ansiedade de, será que ele vai fazer isso, será que ele vai fazer aquilo, e aí, tipo, você tem que, se cobra também, tem que fazer isso rápido, ou sei o que, e eu sei que muita gente deve estar assustada agora, pensando, mano, que porra é essa? Mas, cara, isso me aprendeu a ser zen, sabe? Eu lembro que teve uma vez, que eu fui pra faculdade, e eu fui fazer uma apresentação, que era pra 300 pessoas, e a gente tinha feito uma pesquisa, e coisa do tipo, e a gente foi fazer essa apresentação, e na época, eu ficava muito nervoso, e todo mundo tava muito nervoso do meu grupo, e aí, eu parei e pensei, mano, isso aqui, isso aqui não é nada, perto do que eu passo no StarCraft, o StarCraft, ele me coloca emoções, tipo, muito altas, muito mais fortes, de eu chegar a tremer, jogando uma partida, suar, me sentir mal, o meu TCC da faculdade foi sobre isso, inclusive, foi sobre as sensações que o StarCraft passa pras pessoas, tem gente que vomita jogando StarCraft, de tanto nervoso que a pessoa passa jogando jogo, e eu pensei, mano, essas emoções aqui, são plenamente controláveis, é tudo tranquilo, comparado ao que eu vivi no StarCraft, e isso me fez ficar zen na vida, porque eu passei por tanta coisa dentro do StarCraft, tantos sentimentos, sabe, vocês não tem noção dos sentimentos que eu já tive no StarCraft, e isso me ensinou a controlar melhor em momentos de extrema pressão, sabe, porque, enquanto você tem jogos que você joga pra se divertir, que nem o jogo de futebol de carrinho, coisa do tipo, StarCraft você não joga pra se divertir, você joga pra você melhorar, pra você se auto-enaltecer, pra você aprender coisas novas, pra você tentar melhorar o seu controle, pra você descobrir melhor o seu teclado, pra você apertar mais rápido os botões, e coisa do tipo, e você sempre tem algo pra você testar, pra você aprender, pra você crescer, pra você perfeccionar, sabe, pra você polir, e você joga ele porque você quer ver você melhorando, porque você sente que você tá melhorando, você vê lá, por exemplo, que quando você começou, você fazia 50 ações por minuto, e agora você tá fazendo 150, e agora você tá fazendo 200, 300, e aí conforme você vai evoluindo assim, você vai se sentindo melhor, e eu acho que é isso que é um jogo competitivo de verdade, não é você ser promovido por diamante, o que significa aquele diamante? Agora no StarCraft, você vê claramente a evolução, porque você não vê só os números, mas você sente que você tá mais forte, quando você levanta um peso, você cada vez fica mais forte, você consegue levantar pesos maiores, e no StarCraft é a mesma coisa, só que na mente, na questão do psicológico, eu lembro que teve uma partida de StarCraft, que eu joguei contra um cara que tava de Protoss, e eu fiz um X nele, e eu quase perdi a partida por causa disso, mas eu consegui micrar ele, e ele fez um personagem que tinha mais alcance, mais velocidade do que uma personagem, e eu consegui kitear esse personagem dele, clicando muito, fazendo muita coisa, e eu lembro que eu me desgastei tanto nessa partida, que depois que eu terminei a partida, eu deitei no sofá, e eu fiquei uma hora deitado no sofá, pensando o que eu tinha acabado de vivenciar, o que tinha acabado de acontecer, porque aquilo me esgotou de uma maneira, que foi só 5 minutos dentro do jogo, mas eu senti como se fosse horas e coisas do tipo, e o nome disso é estado de flow, você, quando você tá nesse estado, que você passa 10 minutos dentro do lugar, mas quando você passou horas lá de fora, ou o contrário, é um estado de flow, quando você tem a sua mente, ela meio que, ela entra num estado de super ultra concentração, que tudo o resto deixa de fazer sentido, deixa de existir, e você tá ali, sentado, o seu corpo tá, mas a sua alma, o seu espírito tá completamente focado naquela tarefa, naquele jogo, e, cara, mano, é uma experiência muito legal, isso é uma experiência muito boa, que eu acho que, todo mundo deveria buscar, mas é aquilo, mano, StarCraft é um jogo que, sei lá, diria pra você que é xadrez, mas é muito pior que xadrez, porque você tem que estudar muito mais, é muitas nuances, é muitas coisas que você tem que apertar, pra você ter noção, League of Flies, você aperta QWR, esses são os botões do League of Flies, esses quatro dedinhos aqui, StarCraft, é todos os botões do teclado, todos os botões do teclado, são usados de alguma forma, então, o cara que tem muito APM, ou seja, o cara que consegue clicar tudo, ele tem vantagem por causa disso, porque ele consegue usar todos os botões, agora tem pessoas que não, e aí, essas pessoas acabam perdendo pra esses caras, e aí, você sente, você chega numa fight, você sabe o que você tem que fazer pra ganhar, só que você falta dedo, e você sente que você perdeu porque faltou dedo, você sabe que você perdeu porque faltou dedo, você perdeu porque você perdeu a atenção, você começa a treinar melhor essas coisas, você começa a estudar melhor essas coisas, e controlar melhor os seus sentimentos, as suas sensações, entender como é, tá numa situação de risco pesada, numa situação de extrema pressão psicológica, e conseguir tomar a melhor decisão possível, sabe, e a gente vê que, às vezes, a gente é cobrado assim, às vezes a gente chega numa situação, que, mano, tipo, eu espero que você nunca tenha que vivenciar isso, mas é aquela situação que, tipo, sei lá, aconteceu um desastre na sua vida, aconteceu um desastre na sua família, e você tem que direcionar pra um lado, você tem que ir pra um lado, senão, você pode acabar perdendo tudo, sabe, e o StarCraft é exatamente isso, em todas as partidas, então, o cara que consegue tomar a melhor decisão sempre, o cara que consegue fazer as melhores coisas, ter os mais dedos, consegue vencer sempre, e é, é um negócio absurdo, é um negócio surpreendente, e o mais legal de tudo é como a comunidade trata a comunidade, porque o pessoal sofre tanto na StarCraft, eu lembro que teve uma vez que eu terminei um jogo, e teve um cara que tava chorando, ele falou pra mim que ele terminou a partida, ele tava chorando demais, depois que terminou a partida, e eu fiquei conversando com ele por um tempo depois, pra ele se acalmar e coisas do tipo, e são essas partidas que acontecem normalmente no jogo, e a comunidade se abraça muito, porque todo mundo sofre muito naquele jogo, sabe, tinha um meme, né, que era tipo assim, chegava o pai pra bater na criança, né, e aí na verdade não era o pai, tipo, era um desenho, tá, não era uma pessoa, era um desenho do pai batendo assim, chegou a hora que aí ele chegava com um chicote assim, era tipo, o botão de encontrar a partida do StarCraft, porque muita gente tem medo pra caramba, de jogar, mano, as pessoas, elas gostam do jogo, mas elas tem medo, eu tive por muito tempo, e depois que eu terminei, tipo, quando eu entrei no StarCraft, pra você ter noção, eu era nada praticamente, eu era bronze no LoL, eu era, dava rage, eu era uma pessoa totalmente zerada da vida, eu não fazia nada direito, eu não conseguia conquistar nada, e o StarCraft me bateu, me bateu, me desconstruiu, me desconstruiu, me reconstruiu, me mostrou que tipo, várias coisas que eu fazia, não importa, que no momento de desespero, chorar não vai fazer diferença, que é tomar uma decisão, uma decisão que talvez você tome menos dano, saber aceitar tudo que tá acontecendo ao seu redor, saber tomar pressão pra caramba, e saber andar com isso, entendeu, e saber ir adiante, terminou a partida, foi ruim, vamos pra próxima, e coisa do tipo, e no StarCraft, mano, eu consegui pegar mestre no StarCraft, e eu consegui chegar no Grão Mestre do Brasil, que na época não era grande coisa, mas tudo bem, e eu, depois que eu saí do StarCraft, mano, pra mim, abriu, tipo, foi como se eu tivesse feito um hack em todos os jogos, porque, todo jogo que eu pego pra jogar, eu consigo pegar desafiante no jogo em pouco tempo, tipo, todo jogo que eu pego, todo, foi no Gwent, no Legend of the Fundo e Terra, no Hearthstone, no Counter Strike, no Counter Strike, não consegui pegar o nível máximo do Counter Strike, porque eu não tive tempo pra me dedicar, mas, eu cheguei longe pra caramba no Counter Strike, cheguei em Double Hacker, que muita gente vai falar que é pouca coisa, mas pra mim é muita coisa, porque eu sou um merda em jogo de tiro, e, outras coisas mais, eu não tô falando isso pra mim na UTC, falando, nossa, como o Deck é fodão, ele pega nível alto nos jogos, é muito nerd mesmo, não, eu tô falando pra vocês que, tipo, a disciplina que o StarCraft me ensinou pra seguir o caminho, pra ter resultados, foi algo que me ensinou, que me mostrou, me abriu, tipo assim, a porta, saca? Foi tipo assim, aquele jogo me fez, me passou uma faculdade, uma faculdade pra mim ter sucesso na vida, porque, se não fosse pelas coisas que eu aprendi no StarCraft, disciplina, tomar decisão sobre pressão, coisa do tipo, eu nunca teria aberto o meu canal do YouTube, eu nunca teria feito um canal no YouTube de sucesso, entendeu? Porque, sendo bem sincero pra vocês, eu não acho que o meu canal, eu tenha talento pra ser comunicador, coisa do tipo, eu acho que o meu canal é muito esforço, entendeu? Tipo, eu sei os momentos que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer conteúdos, coisa do tipo, eu sei os caminhos que eu tenho que tomar, às vezes eu erro, mas eu sei, eu aprendi a lidar com a frustração, aprendi a estar no chão sendo chutado por um jogo, pra levar isso pra vida também, entendeu? E isso me mostrou o caminho pra muitas coisas, e hoje em dia eu posso dizer pra vocês que muitas das coisas que eu conquistei foi por causa do StarCraft, por causa do tempo que eu passei jogando StarCraft, eu queria me dediquei o StarCraft, e é legal isso, é muito legal você pensar que, tipo, um jogo pode fazer toda essa diferença na vida de uma pessoa, né? Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.